Eu disse que vocês trouxeram pelas aparatias que trabalharam com amor, os caras, as quais, a respeito de todas as quais. Vamos fazer palmas para todos os nossos? Parabéns, o vermelho, o amarelo, o sul, o laranja, a verga, o sul, a palma, o mais ordem! As quais, parabéns! Palmas! Parabéns! E quem será que ganhou no vício de guerra? Olha só, olha só. Nessa evento, nós tivemos duas classes que se destacaram pelo grito de guerra. Foram duas classes. Então, a gente não sabia nem como fazer, o melhor, porque as duas estavam tão boas e tão bem ensaiadinhas e fizeram direitinho, nos três dias, elas eram fortes, todas as classes falaram fortes lá no grito. Mas essas duas vão ganhar em primeiro lugar, as duas, as duas classes. Peço, 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 peço. Vou chamar aqui, a primeira classe que ganhou com o vício de guerra. Foi a classe... A classe que ganhou com o vício de guerra. Parabéns para fazer cerveja antes de guerra. Parabéns para fazer cerveja. 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 Vamos falar pra ela de uma vez o tema da nossa vez? Cadê o tema? Quem? Cadê o tema? Quero ouvir bem bonito Jesus Cristo vive! Mais forte! Jesus Cristo vive! Amém, amém! E é o que quer dizer pra vocês que foi muito bom a gente estar em CBF junto com vocês Todas as classes, mais uma vez, estão de parabéns Todos os tios, todos as tias que trabalham na CBF estão de parabéns E a gente vai bater palmas agora pros tios Não quero que os tios fique de pé Só os tios Vamos bater palmas, os tios Cadê? A gente vai bater palmas E os tios também Bora! Paulo Rodrigues Podem sentar Todos os juntos sentarem, por favor Nós tudo lá atrás, quem tiver de pé Por favor, todos sentarem Se tiver alguém dentro aqui, aqui fora Chama a mão pra dentro Por favor Todos sentarem Atenção Atenção As crianças, atenção Todas as crianças Nós, vocês ainda vão ganhadas Nós também Vocês vão ganhadas ainda pra levar pras casas Com o sarri, com o chocolate, com o barinho Cadê? 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 Eu vou pedir Somente pra todas as crianças Serem sentadinhas, tá? Somente todos os adultos Sente o pé Só os adultos Sente o pé Somente todos os adultos Nós somos jovens Nós somos jovens Nós somos jovens Som adultos Som adultos Atenção Adultos Vocês estão vendo todas as crianças aqui? Como é que nós podemos Como é que nós podemos mudar a nação? Como é que nós podemos mudar a iniciativa? Como é que nós podemos fazer a iniciativa ser uma cidade melhor? Como é que nós podemos fazer a iniciativa ser uma cidade feliz? Nós temos que começar Alunos Nós temos que começar A trabalhar também com as crianças Essa criança aqui amanhã Aqui nós temos vereadores, vereadoras, prefeitos, governadores Você sabe? Mas são pessoas que já estão crescendo com Jesus no coração Então como é que você pode acabar com a violência? Como é que você pode acabar com tudo de ruim e direito? Aqui está A igreja que está crescendo Então nós somos responsáveis Você adulto, você está ali Você que ajudou a trazer essas crianças Parabéns pra vocês Aqui Aqui